Assim ó, quando o Peste veio aqui, na época ele falou que quando tinha alguém que vacilava dentro da série, o cara tomava um pau de bicho. Ainda é assim? Claro, claro. Tem que passar a realidade mesmo? Tem que passar a realidade. Se deu mole, tem que acontecer pra neguinho servir de exemplo. É nesse pique. Você viu dessa vez aí que Fior foi preso? Que a boca dele foi de verdade. E partiu mesmo. Partiu mesmo. Porque ele acompanha o Jean disso ali, não era pra ele ir, né? Sim. Ele acabou indo e a polícia, o cara que é mais malandro, quando vê a polícia, corre logo, né? Ele sabe que ele vai sobrar se for pego. Então Laranja, que foi fiel no caso, ele tomou um pau mesmo, que ralou a canela e não foi pego. Tomou um pau de bicho. Pô, irmão. Eu não sei não, mas agora a página é comigo não, mano. Pô, tomei um negócio não mais pra fazer a onda, né, velho. Já tomou muito pau, velho? Pô, já tomei e as polícia me pegou uma vez. Tomei uns bolos bons, velho. De telha. De telha? De telha, velho. Graças a Deus, velho. Pegaram o capenga, velho. Não foi nada. Tomei de telha, velho. E ainda fora a rasteira que ele toma no vídeo. Partiu minha boca, tomou uma rasteira. E eu sofro, velho. Vida de deficiente e vida de capenga só. Eu lembro da Rasteira e de capenga, né? Aquela série que a gente pega a cara de fome naquela... Naquele episódio que a gente pega a cara... Ele teve que voltar, né? Pô, ele teve que voltar e o Rasteira e a Nicapenga de novo, cara. Ih, você me deu rasteira sem motivo, mano. Parece que você tem raiva mesmo só porque eu tenho uma perna. Mano, que é a sua, mano. Eu acho que eu não gosto muito de você, não. No final do programa aqui, vocês vão sair brigado daqui, pô. Não, eu já falei, Léo, que eu não gosto dele, mano. Eu não gosto dele. A gente anda junto, mas a gente não dá caramba. A gente não gosta. São amigos só lá na central mesmo, né? Aqui, aqui tá... Não, aqui... Eu preciso ser um amigo aqui também. Ah, só aqui, né? É, tem que dar ali pra fora... Dali pra fora eu vou embora com o carro e você vai andando, mano. Eu dirijo o carro. E ainda tem isso aí, né? Você divide com a muleta, essa canha é brava, mano. Eu perdi a perna, não foi os braços. A galera... E a boca, não foi sacanagem? A boca, depende, né? Você já... Eu tô na maldade com você, né? Você começa aqui com quem, tio? Com a mão. Primeiro eu pego com a mão. Ah... E depois com a boca. Certo. Aí, lá, aí, lá, aí. Você já viu que é 15 centímetros, parceiro? Ah, vem aí. Quem gosta é ele aí, hein? Eu já, rapaz. Xiii. Você que chegou até aqui já sabe. Deixa o like, compartilha. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Tá bom? E outra. Desses dois vídeos que tá aparecendo aqui na tela, assista que eu sei que você vai gostar. Valeu? Só vem. E aí... E aí... E aí...